Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro lança hoje plano nacional para preparar a vacinação contra a Covid no Brasil. Salário mínimo para o ano que vem será de R$ 1.088. A proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional. E veja também, ainda dá tempo de adotar uma cartinha de Natal e fazer uma criança mais feliz. A campanha Papai Noel dos Correios vai até sexta-feira em vários estados. Hoje é quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde apresentam hoje o plano nacional para preparar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O plano vai trazer as ações e estratégias que vão ser utilizadas na imunização dos brasileiros. Não é isso, Márcia Fernandes? Bom dia para você, direto do Palácio do Planalto. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. Esse plano vai definir como vai ser o processo de imunização dos brasileiros contra a Covid-19. E ele explica, por exemplo, quem é o público-alvo, como vai ser feita essa distribuição, quais as vacinas que vão ser utilizadas. E que essa vacinação vai começar pelos grupos de risco. A primeira fase vai ser feita em quatro etapas. Primeiro com os profissionais de saúde, idosos acima de 80 anos e indígenas. Depois é a vez dos idosos que têm mais de 60 anos, Renata. O terceiro grupo é composto por aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, que fazem parte do grupo de risco, como quem tem hipertensão, doenças pulmonares ou diabetes. E por fim, serão vacinados no quarto grupo os professores, os trabalhadores das forças de segurança, como os policiais, por exemplo, e também os trabalhadores das forças de segurança. Por último, vai ser vacinada a população em geral. E esse plano pode ser reorganizado durante a vacinação, durante esse processo todo, segundo o governo federal. Olha, de acordo com o plano, vão ser utilizadas as vacinas da Pfizer, da Fiocruz e também aquelas indicadas pelo consórcio mundial da Covax Facility. E mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro segue a agenda dele aqui no Palácio do Planalto. Ele participa de uma conferência virtual do Mercosul, da Cúpula do Mercosul. Ele também vai participar de uma solenidade pelo dia de ação de graças e, por fim, ele vai participar de um jantar em homenagem à declaração do reino de Bahrein. Renata? Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações. E o presidente Jair Bolsonaro saudou nesta terça-feira o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Pelo Twitter, Bolsonaro desejou os melhores votos e a esperança de que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores também ressaltou que o presidente Bolsonaro está pronto para trabalhar com Biden e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômica e comercial que beneficia os dois países. A posse de Biden à frente do governo dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro do ano que vem. E nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. A CEA GESP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia e tem o título de maior entreposto comercial da América Latina. O presidente Jair Bolsonaro discursou para os trabalhadores e reforçou as mudanças ocorridas na CEA GESP. Ele falou de uma nova dinâmica do entreposto. Temos aqui aquela questão da máfia, dos caixotes, também não existe mais. Temos vários problemas aqui, como os contratos de lixo e de segurança que estão sendo revistos. Outras coisas também, senhores podem ter certeza, trazendo ao conhecimento do coronel Melo Araújo, esses problemas serão resolvidos. Nós não compactuaremos com a corrupção. O presidente participou da reinauguração da Torre do Relógio, que é um símbolo aqui da CEA GESP. Ela foi restaurada com a ajuda de 176 permissionários. A Torre do Relógio tem 52 metros de altura. A imensa caixa d'água ajuda na localização de quem passa por aqui. Bolsonaro recebeu também, como homenagem dos permissionários, este monumento. Depois, o presidente destacou o que chama de nova era da CEA GESP. Num primeiro momento, falou-se em privatização. Eu quero deixar bem claro para vocês. Enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês. Já temos mudanças anunciadas, como já mostramos há poucas. E outras virão. Aqui é um local de gente hordeira e trabalhadora. O Ministério da Economia enviou uma mensagem ao Congresso Nacional com mudanças no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre as alterações está o novo valor do salário mínimo. O novo salário mínimo proposto pelo governo federal para 2021 é de R$ 1.088. Em agosto, a previsão do Ministério da Economia era de R$ 1.067. A diferença se deve ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que serve de referência para o mínimo e deve fechar o ano acima do projetado pelo governo. A mudança foi enviada ao Congresso Nacional nesta terça-feira, já que a sessão conjunta para a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias está prevista para ocorrer nesta quarta-feira. O governo também revisou a previsão de crescimento da economia para o ano que vem para 3,2%, considerando a recuperação prevista nos diferentes segmentos econômicos, como varejo, indústria e o setor de serviços, que já é sentida neste ano. Em relação às contas públicas, a previsão para o ano que vem é de um saldo negativo superior a R$ 247 bilhões. Para chegar a este valor, foi levada em conta a projeção de receitas com impostos e contribuições e o teto de gastos do governo federal, que limita o crescimento das despesas à variação da inflação do ano anterior. Com a projeção, o Ministério da Economia também considera que os gastos extras para o enfrentamento da Covid-19 devem se concentrar neste ano, evitando uma trajetória de crescimento do endividamento público. Um raio-x do saneamento básico no Brasil. Quase 84% da população tem acesso à água potável e mais de 54% conta com esgotamento sanitário. Mas, mesmo com os avanços, o setor precisa de mais investimentos. O Ministério do Desenvolvimento Regional monitora, por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, como estão esses índices em milhares de municípios do país. Nós somos um país em que praticamente a metade da população não tem tratamento de esgoto de forma adequada. Quase um quinto da população, um pouco mais, não tem água tratada e principalmente em regiões onde há grandes mananciais de água doce, como a região norte do país. Entre 2018 e 2019, houve um crescimento de pouco mais de 3% de redes de águas nas cidades e de 8% de redes de esgoto. Consequentemente, houve um incremento de 5% no tratamento de esgoto no período de um ano. Segundo a pesquisa, a cobertura de esgotamento sanitário é de 62% nas áreas urbanas do país. Somando regiões metropolitanas com o interior do Brasil, apenas 55% das residências têm acesso à coleta de esgoto regular. Além disso, de todo esse esgoto coletado, só metade dele é tratado. Apesar de não serem números que orgulhem hoje o país, dado ainda o tamanho do gap, do desafio que é preciso ser enfrentado para conseguirmos chegar na universalização, mas o mais importante é que as pessoas tenham a exata consciência do tamanho desse desafio, que precisa ser incorporado pelo conjunto da sociedade. Além da distinção entre esses serviços nas áreas urbanas e rurais do país, há outra diferença marcante nos números. Os índices são melhores nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, em detrimento do norte e nordeste. O saneamento é um fator civilizatório. A mortalidade infantil, doenças crônicas que já deviam ter sido erradicadas do país há pelo menos uma centena de anos, permanecem no nosso país justamente pela nossa fragilidade nesse setor. O Conselho Nacional de Direitos Humanos elaborou um documento com ações para a promoção e defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. De acordo com o Ministério da Cidadania, existem mais de 145 mil famílias nessa situação que estão inscritas no Cadastro Único. Pelo documento, adultos, idosos, crianças e adolescentes e pessoas com deficiência em situação de rua terão direitos garantidos pelo Estado, por meio do acesso às políticas públicas. Traz, inclusive, inovações no acesso à moradia e um detalhamento bem rico sobre todos os direitos de saúde, educação, trabalho. Além do acesso ao Sistema Único de Assistência Social, a resolução também estabelece direitos ao trabalho, sistema de justiça, segurança alimentar e moradia. A moradia deve ser o cerne, porque a partir da moradia a gente vai conseguir evitar essas violações que as pessoas em situação de rua sofrem. Ainda de acordo com o documento, os estados e municípios e o Distrito Federal devem instituir e manter comitês gestores para acompanhar e monitorar as políticas para a população em situação de rua. Devem também investir na capacitação de agentes, técnicos e educadores sociais. É um avanço para que as autoridades, esses órgãos competentes, possam acolher e entender mais a população em situação de rua. Que ela seja uma prática nas políticas públicas, no cotidiano, especialmente no orçamento público, para garantir direito humano para qualquer pessoa. Quem teve o auxílio emergencial bloqueado, alguma parcela cancelada ou ainda foi considerado inelegível para receber o benefício, pode contestar por meio da Defensoria Pública da União. Uma portaria com novos procedimentos saiu hoje no Diário Oficial. E nesta quarta-feira, recebem o auxílio 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 5. Outros 3 milhões e 200 mil trabalhadores nascidos em abril terão o auxílio emergencial creditado na poupança digital. Os valores poderão ser usados para pagar boletos e contas na internet. E o saque em dinheiro vai estar liberado no dia 6 de janeiro. O Natal está chegando e ainda dá tempo de adotar uma cartinha e fazer uma criança mais feliz. A campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogada até sexta-feira em vários estados. Uma ajuda importante para o bom velhinho conseguir entregar todos os presentes. Bicicletas, bolas, bonecas, até material escolar têm todo tipo de pedido. E até aqueles que não querem nada material. Só a resposta para uma perguntinha indiscreta. Eu queria saber uma coisa. Quantos anos o senhor tem? Haja curiosidade. Onde os ajudantes encontrarão minha cartinha? Olha, Júlia, não precisa se preocupar. Este ano, por causa da pandemia, o Papai Noel teve de se adaptar à tecnologia e receber as cartinhas pela internet. A campanha dos Correios arrecadou mais de 70 mil pedidos virtuais. E mais da metade já foi atendida, viu? Tenham esperança que vocês irão receber. Porque nós temos uma equipe hoje trabalhando para poder fazer a entrega. E temos aqueles que estão colaborando conosco. O Natal é muito legal. É bom saber que o senhor receberá minha cartinha. Mas 29 mil cartinhas ainda esperam um padrinho ou madrinha. O prazo vai até dia 18 de dezembro. E a adoção das cartinhas também é feita virtualmente no blog do Noel, com toda a segurança. A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente nos postos de coleta. E a distribuição deles para os pequenos fica por conta dos Correios. Eles cuidam de tudo. A gente faz uma logística intensa para que esses presentes possam chegar às crianças em todo o Brasil. O presente é entregue em uma agência. A gente recolhe esses presentes, encaminha para uma unidade de tratamento e distribui em cada localidade do Distrito Federal e também no Brasil. Podem participar do Papai Noel dos Correios crianças de até 10 anos e estudantes de escolas públicas e também crianças acolhidas em creches e abrigos. Fiquei muito feliz em saber que vocês estão ajudando o Papai Noel. Papai Noel, o senhor recebeu essas cartinhas e estamos esperando o seu grito. Bem... O Brasil em Dia fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti